Eu aposto A minha vida, meu sorriso, meu dinheiro Quando seu rosto encostar no travesseiro Seus pensamentos vão tentar achar os meus Eu aposto Que a sua paz vai guerrear com a saudade Seu coração vai descobrir toda a verdade Na minha falta vai buscar ajuda em Deus Ah, eu aposto Que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que estar doendo agora Quando você me disse chegar, tô indo embora Meu coração me disse, aposto que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Ai, eu aposto Que as suas noites vão ser longas e vazias Vai me lembrar, chorar até contar os dias E a solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que estar doendo agora Quando você me disse, chega, tô indo embora Meu coração me disse, aposto que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta se abrindo Você entrar, me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta